Voltando, Pondé, a nossa socióloga Azuboff, ela diz que, como disseram as pessoas que a gente ouviu, elas dizem que elas têm consciência de que estão sendo vigiadas, mas que não tem jeito, que é assim mesmo e que não há nada para se fazer. O que diz Azuboff é que isso faz parte do que ela chama de um pacto faustiano que se renova todo dia. Por quê? Porque você vai lá e entrega para as redes os seus dados quando você usa o Tinder, quando você pede uma comida, quando você compra um livro na Amazon, mas em compensação você está podendo comprar a sua comida online, você está podendo arrumar um parceiro no Tinder e você está podendo comprar o seu livro eletrônico. Então que isso é um pacto faustiano, como ela chama, e que, enfim, não tem muita saída. Quem ganha e quem perde nesse pacto? Ou melhor, o que a gente ganha e o que a gente perde nesse pacto faustiano que ela chama? Olha, algumas pessoas não estão nem aí para o que elas perdem. No entendimento da Azuboff, você perde uma espécie de autonomia da sua privacidade, que a sua privacidade não seja vendida para outras empresas que você não seja, digamos assim, explorado no seu desejo, no sentido de você ficar tendo o desejo estimulado o tempo inteiro. O que você ganha é agilidade. Você ganha agilidade de serviços, que é normalmente porque as pessoas estão interessadas. A gente pode, razoavelmente, de forma razoavelmente fácil, encontrar pessoas que digam, eu não estou nem aí para isso, para o que a Azuboff está falando. Não estou nem aí que as empresas usam minha informação. Que usem? Eu tenho um ganho com isso. Agora, essa ideia do Mephisto, a ideia de você fazer um pacto com uma entidade má, em troca de você ter tudo o que você quer, aquela ideia de que adianta eu ter tudo que eu quero se eu perder a minha alma, a maior parte das pessoas não estão nem aí para isso. Elas vão dizer que está, vão fazer um discursozinho docinho, vão colocar uns papos de virtude no meio, o respeito pelo outro, blá, blá, blá. Mas, na realidade, elas fazem qualquer negócio para ter o que elas querem, apesar que elas não vão confessar isso. Então, eu diria que a relação com o Mephisto, com o diabo do pacto falstiano, é que agora, essa relação, ela é uma relação bem secreta. Mais secreta do que era antes. Mas porque as pessoas perderam medo disso. acham que, na realidade, só há ganho. E a pergunta é, a própria Zuboff e todos os outros que aparecem no mesmo documentário falando disso, não estão vendendo o peixe deles do mesmo jeito? Não estão ganhando dinheiro com a própria tecnologia, como a gente falava antes? É claro que isso não significa, a priori, que o que eles estão falando não seja verdade. O que eles estão falando não tem um efeito negativo que eles estão descrevendo. Tem gente que quer ser vigiado para se sentir seguro. Me vigia que eu gosto. Me vigia que eu gosto, me dá lucro, me entrega resultados. O que a gente tem, na realidade, com o diabo, esse diabo aí, fazendo analogia, é um projeto, é uma parceria. Como a gente tem aqui. Então você deve serρούada para salvar os pixels. Obrigado.